A conquista da terra As maiores reservas de urânio do mundo estão no Roraima que estão dentro da terra de Anomami Os maiores minérios do mundo, uma que tem o apelido de Alexandrita só foi encontrada na América, na terra de Anomami Nós já sabemos, de fonte muito boa, que mais ou menos uns 10 ou 15 Anomami os mais destacados da comunidade estão na América Aprendendo o inglês, aprendendo uma porção de coisas e aprendendo uma política E esta política vai acontecer em que? Eles vão voltar dentro de um ou dois anos, que talvez, eu não sei se eu vou assistir Mas vocês vão, daqui uns dois ou três anos, essa gente volta para as tribos de Anomami Liderando, falando inglês, uma outra mentalidade E vão querer que eles vão fazer Eles vão pedir um território Yanomami desmembrado do Brasil e da Venezuela E a ONU vai dar A ONU vai dar E dá como tutora, no começo dessa nova leva América do Norte E por que que faz isso? Amor dos americanos com relação ao Yanomami? Não, não senhor Direto